Fala, galera! Márcio e Navarro na área, beleza? Então, vim dar continuidade ao espaço do fã verdadeiro. Gente, olha só. Em primeiro lugar, eu tô amando os comentários. Sério, eu tô sem tempo de chegar e comentar cada um, mas eu vou tentar começar a comentar a partir de hoje. Sério, eu vou tentar comentar todos. Mas de cara já deixo um agradecimento super, super mega power pra vocês. Gente, em segundo lugar, dando continuidade àquele assunto sobre o que eu ia falar, que era mais detalhado, vamos lá. Então, eu recebi alguns contatos de pessoas que falaram o quanto o meu personagem foi importante ou é importante na vida dessa pessoa. E eu acreditei, de verdade. Porque, assim, não foi uma pessoa, não foram duas, foram várias pessoas. E cada um contando uma história diferente do seu amor por aquele personagem. Alguns com o Derivante, alguns com o Crunch, alguns com o Snork, alguns com o Jordi, né? Mas todos eles com um amor incondicional pelo personagem, um amor tão grande quanto eu tenho com os meus personagens. Então, qual é a proposta? É o seguinte, vou deixar meu e-mail aqui agora. Esse e-mail, você vai escrever pra esse e-mail, escreve pra esse e-mail aqui. Conta a sua história com o seu personagem mais querido. Digamos, seu personagem preferido é o Derivante. Conta a sua história de amor com o Derivante. Por que no Derivante mudou a sua vida? Porque, sem brincadeira, como eu falei no vídeo anterior, tiveram pessoas que falaram que tinham um filho com dificuldade pra falar e hoje em dia fala, opa, opa, opa. Teve gente que falou que o filho foi motivado a refazer novas coisas que estava desempolgado de fazer porque ouviu uma frase minha de incentivo no Derivante ali. Ou então, que a pessoa simplesmente se escangalha de rir quando ouve o camarão que dorme, a onda leva. Sabe? Qual o amor que você tem pelo personagem que eu faço? Conta. Conta a sua história. Conta pra mim. Tá afim de contar essa história? Conta essa história pra mim. E eu tô querendo contar essas histórias narradas com a voz desse personagem que vocês gostam. Então eu achei que seria uma ideia legal, principalmente pra agradar os fãs. Porque é aquilo que eu venho falando. Se eu tenho fãs, eu vou dar atenção ao máximo que eu posso pros fãs. E eu vou fazer desse canal um canal direto entre o meu trabalho, a minha pessoa e vocês. Que além de fãs, se tornaram sócios, se tornaram meus amigos aqui na parada. Então, vamos fazer esse negócio acontecer. Primeiro que a gente já tá chegando a 4 ou 5K. Não sei. Mas tô acompanhando. Tô de olho aí. Essa semana tô muito enrolado de trabalho. Mas vou tentar falar o máximo que eu puder aí com vocês. Vou jogar esse vídeo, possivelmente, no sábado, no domingo. Não sei. Tô gravando aqui no meio da semana. E é isso. Escrevam. Contem a sua história. Contem o porquê que você gosta tanto desse personagem. Pega o personagem e, assim, olha pra cara dele e fala pra ele. Não fala pra mim, não. Você não tá falando pro Márcio Navarro. Você vai falar pro Derivante. Você vai falar pro Crunch. Você vai falar pra qualquer um deles. Entendeu? E ele, o personagem, vai ler a sua história. Que, no caso, agora sou eu, lendo. Mas quem vai interpretar ali aquele amor que você tem por ele, não vai ser eu. Vai ser o personagem. Entenderam a diferença? Vamos fazer isso acontecer? Vamos brincar disso? Conte o seu amor pelo seu personagem. Esse vídeo faz parte, também, do espaço do fã verdadeiro. Porque o fã verdadeiro tem uma história. Se você tem uma história, eu quero saber. E quem sabe contar a sua história com a voz daquele personagem. Ia ser maneiro, né? Comenta aí. E manda um vídeo. Vídeo não, né? História. Por escrito. Não precisa de vídeo, não. Só por escrito mesmo. Fechou? Ó, sábado, dia 27, a live do Estouro do Bilhete. Vai ter sorteio de uma caneca, do derivante, dread. Mas só pra quem seguir as regras. Por favor, sigam a minha fanpage, o meu Instagram, a Designer Impacta. Tem tudo. Eu vou deixar tudo por escrito aqui na descrição. Entrem em contato com esse pessoal, com essa galera, no Instagram. E saibam que é uma regra simples. É só se inscrever aqui no canal e curtir essa galera. Que você já vai estar participando. Eles vão me passar os nomes na quinta-feira à noite. Então, já caiu a ideia de botar o vídeo pro sábado ou domingo. Vou botar esse vídeo, acho que até hoje, se bobear. Então, é isso. Segundo as regras, pra ganhar a caneca. E dia 27, estaremos na live do Estouro do Bilhete, que vai começar 8 da noite. E, segundo o Cris Brasil, não vai ter hora pra acabar. Vamos bater todos os recordes. Que a última live foi de 5 horas e meia. Então, vamos pelo menos até 1 e meia da manhã. Valeu, galera. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto. Um grande beijo do seu amigo Márcio Navarro. Pum! Um grande beijo do seu amigo Márcio Navarro. 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 Legenda por Sônia Ruberti